O americano Corey Peterson, 29 anos, foi acusado de furto e de fazer ameaças terroristas após afirmar que colidiria intencionalmente um avião contra um supermercado da rede Walmart de Tupelo, no Mississippi, nesse sábado 3. Ainda não ficou claro o que motivou o rapaz, de acordo com as autoridades do Departamento de Polícia de Tupelo, TDP, Peterson trabalhava há 10 anos abastecendo aeronaves no aeroporto de Tupelo. A Administração Federal de Aviação informou que o homem tinha um certificado de estudante de piloto, emitido em 2013, mas não uma licença para voar. Por volta das 5 horas, horário local, do sábado, as autoridades locais receberam relatos de moradores que disseram ver o avião sobrevoando a cidade em círculos. Às 9h30 da manhã, ele estava ao norte de Tupelo, na área de Union County, o piloto ligou para uma linha de emergência da cidade e ameaçou colidir intencionalmente com o Walmart. Um esquema de segurança foi montado rapidamente para evacuar o supermercado e um posto de gasolina próximo ao local. O chefe da polícia de Tupelo, informou que negociadores do TDP, conseguiram convencer Peterson, a pousar o avião no aeroporto da cidade após mais de 5 horas de voo. Ele estava perto de ficar sem combustível. Por não ter experiência de pouso, o rapaz acabou aterrissando na zona rural de Ashland. Ele foi preso e será julgado como terrorista.